Olá, vamos para mais um vídeo, já estou com luvas e máscara para trabalhar com a minha argamassa que é a cola VIT AC3 branca. Vou pegar a peneira, porque eu gosto de peneirar, e também meu copo medidor. Aí, vou colocar 15 copos, então vou acelerar. Esse copo é um copo de plástico de requeijão. Como foram 15 copos de argamassa, eu vou colocar tudo isso de água, vou pegar mais água. Então, eu vou mexendo, vou acelerar aí também, porque esse processo é o processo mais demorado. Eu pegar o copo no saco de argamassa, peneirar, colocar a água e ir mexendo. É claro, aí eu coloquei bastante água, porque foram 15 copos. Mas eu sempre falo, vai colocando a água aos poucos e mexendo para obter a massa consistente. Massa mole, mas consistente. Troquei a colher, que eu achei melhor para mexer. Fui colocando um pouco mais de água e misturar muito bem a argamassa e a água. Agora, eu vou pegar esses dois potinhos, vou colocar 5 colheres de massa pronta em cada potinho. Pegando o corante líquido preto, vou pingar 50 gotas em cada potinho. Engrossou, coloca um pouquinho mais de água e vai misturando. Mexer muito bem. Misturar o corante com a argamassa, hein gente? Então, vocês estão vendo aí a cor preta nesses dois potinhos. Então, vamos para o molde e o contramolde. Esse molde é uma cuia, é um vaso de planta de 12 litros e meio. Ele tem 42,5 centímetros de diâmetro. E o contramolde é um tacho de 8 litros. Então, o que eu fiz? Na parte de baixo, ele tinha uma marcação. Aí, eu tirei com a mini retífica, que eu achei mais fácil, porque eu tenho. E aí, depois, eu passei a lixa d'água para ficar lisinho. Agora, vocês estão vendo aí que tem uns desenhos, né? Mas eu acho que não vai grudar. Deixa eu mostrar o fundo, que ele tem um degrau. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu fundo, para não ficar muito fino. Então, vocês viram aí o contramolde dessa forma? Eu não posso deixar. Eu tenho que subir um pouquinho, para ele ter um fundo, para o fundo não ficar fino e não quebrar, tá? Por causa que embaixo tem aquele degrau. Então, agora, eu vou passar a vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Vou fazer um pouco, só para vocês verem aí, porque ele é muito grande e toma muito tempo. E aí, eu voltarei com as duas peças com vaselina líquida. Já passei a vaselina líquida no molde e no contramolde. Aí, eu mostrei o desenho para vocês que tem aí na lateral, mas não vai ter problema. Então, pegando agora, novamente, né? A massa, as cores e mexendo muito bem. É assim que eu gosto de trabalhar com a minha argamassa. Agora, pegando a cor, vou colocar em bolas. E depois, eu pego o meu palito e faço os desenhos. Eu vou ver na câmera para ver se está tudo ok. Então, até dei um zoom aí para ficar tudo certinho para vocês visualizarem, né? Melhor que eu vou jogar tudo dentro do molde. Só que vocês perceberam que eu tinha que ter jogado um pouquinho mais para as laterais, que é onde eu quero que saia os efeitos. Porque dentro, para mim, nessa peça, não haverá necessidade de sair os desenhos. Olha que interessante que aconteceu, que vocês estão vendo aí, que é onde eu quero que chegue a massa. Então, é uma peça nova e eu não sei a quantidade de massa. Vocês sempre me perguntam, tá aí? Então, eu fiz com 15 copos. Vou ter que fazer mais. Vou pegar uma outra bacia e vou começar tudo de novo. Vou acelerar bem o vídeo, porque eu vou fazer tudo de novo. Colocando luva, máscara, peneirando. Aí, eu coloquei 5 copos de argamassa. Mexer muito bem, misturar muito bem. Então, a primeira bacia foram 15 copos e essa mais 5. Então, no total, 20 copos de argamassa. Eu mostrei aquele outro potinho que eu vou usar depois. Então, acabando com esse potinho, colocando em bolas, pegando meu palito, abrindo para fazer o desenho e vou jogar tudo dentro do molde. Aí, eu pego o palito para mostrar aonde parou a massa e aonde eu quero que chegue a massa. Eu acho que vai dar certo. Então, eu começo a vibrar para as bolhas de ar subir. Eu pego aquele potinho de cor que eu fiz a mais, porque eu quero fazer a borda. Vou deixar a borda com efeitos, porque dentro não vai aparecer. Eu sempre dou uma vibrada. Aí, com o meu palito, eu começo a abrir a cor para fazer os desenhos. Aí, como vocês estão vendo. Aí, novamente, eu vibro para as bolhas de ar subir. Com o meu palito de churrasco, vou furando as bolhas. Então, eu vou deixar dessa forma mesmo. O molde é muito mole. Vou deixar ali do lado, pegando o contramolde, vou acertando. É claro, eu preciso ver na câmera se dá certo também. E colocar o pedrisco dentro para fazer o peso. Vocês aí, coloquem o que vocês tiverem na casa de vocês. E vou afundando devagar. O que eu percebi é que faltava mais peso. Então, eu fui buscar mais pedrisco. Mesmo assim, eu afundando, eu não estava sentindo muito segura. O que eu fui fazer? Pegar mais peso. E assim, vou colocar mais peso em cima e depois, colocar fita crepe nas laterais para segurar o contramolde no molde. E assim, eu vou acertando. E com o palito de churrasco, vou furar as bolhas. Vou deixar de três ou quatro dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei quatro dias no molde, tirando o peso, a fita crepe e o pedrisco. Ufa! Pronto! Já tirei tudo. Tá aí? Então, agora, vou dar uma puxadinha. Nossa, foi muito fácil de tirar esse contramolde. Só um pouquinho de rebarba. Mas aí, eu vou ter que passar a lixa. Mas eu deixei até a água gelada do lado. Fiquei super feliz que foi fácil demais para tirar. Então, eu entro com a toalha e vou entrar com o secador quente para desenformar, desgrudar do molde. Pronto! Desenformado. Gente, olha como ficou. É claro que eu sempre dou uma olhada no geral. E aí, eu tento levantar, né? Mas, é o seguinte. Eu tinha feito com 20 copos. Primeira peça, como vocês sempre me perguntam. Não sabia a quantidade. Eu imaginei que fosse 20 copos. Mas, se eu tivesse colocado 22 copos, a borda teria ficado certinho com aquele detalhe do molde. Mas, tudo bem. O que eu vou fazer agora? Vou lixar. Mostrar para vocês. Vou ter que tirar todo esse detalhe da borda. Vou passar o estilete e depois com a lixa massa. Eu vou fazer um pouquinho só para vocês verem. E volto com ela pronta. Quando eu estava tirando com o estilete, eu achei melhor mostrar para vocês que eu comecei... Olha, esse detalhe que eu estou falando do molde, né? Que era o detalhe da peça. E eu comecei a tirar com a mão. Porque ele quebrava, claro. Faltou massa aí. Se eu tivesse colocado dois copos a mais, seria perfeito. Mas, tudo bem. Então, é assim que eu vou fazer. Então, eu vou tirando com a mão. Eu achei melhor do que com o estilete. E, passando a lixa, vou fazer isso na peça toda. E também na borda interna. Agora sim. Passei a lixa na borda interna e na borda externa. Olha como ficou. Infelizmente, eu tive que tirar aquele detalhe. Então, hoje, eu sei que com 22 copos, eu consigo fazer essa peça. Olha a diferença da borda. Ai, que pena. Se eu tivesse empurrado um pouquinho para aquele lado, ela ia ficar centralizada. Mas, tudo bem. Olha os detalhes. Perfeito. E eu gostei. Bom, vou deixar secar bem na sombra para entrar com o processo final, que é a impermeabilização. A peça, ela está bem seca e limpa. Olha esses detalhes. E aí, eu coloquei um porta-copos para não encostar no plástico. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização. Vou passar a Smart Resina da Dry Leves. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Onde encontrar essa resina é no site escutoveio, com um cupom de desconto pate 5. Para quem não sabe, eu gosto de colocar no potinho separado para não sujar o impermeabilizante. Vou dar três demão a cada demão, respeitando em duas, em duas horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com a peça pronta. A peça ficou pronta. Ela está toda impermeabilizada. Olha esses detalhes. Bom, por que eu fiz essa peça? Um casal de amigos me pediu para fazer uma lareira. Gente, eu achei o molde. O contramolde é que eu demorei demais para achar que ficaria mais ou menos de acordo com o tamanho do molde. É claro que a borda ficou mais grossa, mas ainda estou procurando um outro contramolde para ficar com a borda mais fina. Então, o que eu vou fazer? Coloquei argila expandida que eu quebrei com martelo. Também é um projeto que eu estou fazendo de uma outra peça que eu vou postar aqui mais para frente no canal. Essa é uma latinha de tinta que eu lavei muito bem para colocar em cima da argila que eu quebrei e aí eu acerto direitinho. E depois eu vou colocar em volta a argila expandida porque ele serve como isolador térmico. Eu sei que essa lareira era para ter saído bem antes, só que não deu tempo. Mas tudo bem. Já entreguei para esse casal de amigos e eles estão aproveitando esse finalzinho do mês de agosto que está muito frio aqui. Não sei aí para vocês. Esse casal de amigos me deu essa tela que é a tela de queimador infravermelho. Essa tela vocês vão achar em plataformas de vendas online. E agora colocando as pedrinhas, que na verdade eu não tinha pedrinhas menores, só essas maiores, só para dar um acabamento então na lareira. Sobre o álcool, eu pesquisei na internet que é o álcool etílico 92,8, que é um álcool mais forte. Só que vocês podem estar usando um álcool um pouco mais fraco, tá gente? Esse eu comprei no supermercado. Vou deixar até aqui a pesquisa que eu fiz na internet, no Google. Eu mostro a quantidade de álcool que eu coloquei e depois que eu acabei de fazer o vídeo, ela ficou queimando por meia hora. Como a argila expandida é um isolador térmico, eu peguei na peça, não estava quente, depois eu tirei tudo e ela estava perfeita. Então, está aí uma lareira ecológica feita com argamassa AC3 branca marmorizado no preto. O que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar muito de saber. Espero vocês num próximo vídeo.